Bisnagas Kids Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha. Lobinho é a porta de Silvana Arrando por Bisnagas Kids Todos os dias, Lobinho volta correndo da escola, pois está cheio de pressa. Chega todo afobado e lá de longe, assim que ele avista a porta do seu prédio, começa a gritar Abre porta que quero entrar! Abre porta! Abre logo! Abre pra mim! Mas um dia a coisa foi diferente. Como sempre, Lobinho chegou correndo e gritando Abre que eu quero entrar! E dessa vez ele quase quebrou o nariz, pois a porta não abriu. Lobinho ficou inconformado. Ele empurrou, puxou, chacoalhou e berrou. Mas nada disso fez a porta mudar de ideia. Ela nem se mexeu. Nesse momento, chegou a Lebrita, moradora do primeiro andar. Boa tarde, dona porta. Tudo bem? Por favor, a senhora abre para mim. E, num piscar de olhos, a porta abriu. Obrigada, dona porta, disse a Lebrita. Lobinho ficou espantado, sem entender como a vizinha conseguiu entrar. Em seguida, chegaram outros moradores. A Cátia Gato, do segundo andar. Com licença, dona porta. A senhora abre pra mim. Muito obrigada! E também o senhor Ovelha, do terceiro andar. Por gentileza, dona porta. Poderia me deixar entrar? Obrigado! E todos entraram, menos o Lobinho. Por que será? E lá do alto, dona Lobiana, percebendo que o filho ainda estava parado na calçada, resolveu ajudar. Ei, Lobinho, por que não entra? O almoço está pronto. Mas, mãe, essa porta teimosa não quer abrir para mim. E a mãe respondeu. Você tentou as palavras mágicas, meu filho? Lobinho não entendeu muito bem, mas resolveu arriscar. Em alto e bom som, começou a falar. Abra, cadabra! Abra, ala, casam! Porta teimosa, abre pra mim! Dona Lobiana foi logo interrompendo. Lobinho, não é nada disso. Já se perguntou por que a porta só não abre para você? Lobinho, mesmo aflito e com fome, conseguiu botar a cabeça para funcionar. Entendeu por que os outros moradores entraram e tratou de ser educado. Boa tarde, dona porta. Desculpa a minha grosseria, mas, por favor, a senhora me deixa entrar? De preferência, rapidinho, pois estou muito apuradinho. Obrigadinho. A porta pensou bem e decidiu perdoar o Lobinho. Foi abrindo bem devagar, sem fazer um barulho sequer. E ele entrou rapidamente, antes que a porta mudasse de ideia. Lobinho já havia comido feito um esfomeado, quando a dona Lobiana apareceu com um enorme pudim. Hora da sobremesa! E Lobinho começou a gritar. Eu quero! Eu quero! Mas, dona Lobiana falou. Xiii, mas será que não está esquecendo das palavras mágicas? E Lobinho começou a falar. Sim, sim, Salabim, que esse pudim venha até mim. Dona Lobiana já aborrecida com o filho. O que é isso, Lobinho? E Lobinho muito sapeca falou. É brincadeirinha. Por favor, caríssima mamãe. A senhora me daria licença de eu pegar um grande pedaço desse belíssimo pudim encantador. Feito por ovos incríveis, leite magnífico e por suas mãos tão sensacionais. Muito melhor, Lobinho, muito melhor. Pode comer, sim. Obrigadinho, mamãe. Bom dia, dona porta. Como vai? Por favor, a senhora abre para mim. Obrigadinho. Fim. Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha. Até a próxima!